Leandro, pra gente fazer o nosso encerramento aí eu quero que você olhe pra aquela câmera e mande um recado pra alguém não precisa ser nominal mas alguém que precisa receber uma mensagem sua ali 100% naquela câmera, esquece que eu tô aqui e manda teu recado olha só vai ficar tudo bem é isso vai ficar tudo bem a pessoa sabe do que eu tô falando e a respeito disso mas é bem amplo vai ficar tudo bem, é bom ouvir isso na verdade eu queria fazer uma homenagem pro pessoal que tava agora no Rio Grande do Sul queria fazer uma homenagem pra dizer que vai ficar tudo bem tá ruim agora vai passar, a gente tá gravando aqui num momento de muita, muito caos mas tem muita gente querida por lá e eu tô super conectado não sei se você sabe mas eu sou aluno do doutorado da Federal do Rio Grande do Sul eu tenho muitos amigos lá o o irmão o meu ex-cunhado né o irmão da da Renata minha ex-namorada é de lá cara a casa foi toda destruída foi e eu liguei óbvio né enfim eu tenho um carinho enorme pela Renata e a situação não é boa cara não é boa e a gente precisa assim cada vez mais é pensar na na assim imaginar que não dá pra viver no mundo hoje como como as coisas estão e é preciso colocar realmente a pauta ambiental nas nossas rodas de conversa sabe quanto mais a gente falar sobre isso mais a gente vai pressionar pra que as coisas sejam feitas o que a gente precisa fazer em termos de mobilização política mesmo pra que haja uma 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 agenda ambiental e gestão pública quando você colocar uma população pra morar às margens de um rio que já inundou na década de 40 a gente tem a questão climática isso não é não é um pra dizer que tá tudo bem que não existe questão climática existe questão climática sim mas tem gente morando numa região que já foi alagada e que foi alagada ano passado foi alagada agora então a política pública e e e o nível de conscientização da própria população peçam coisas realmente relevantes pra você cara você não pode morar ali não aceita um tijolo pra construir você aceitou um tijolo pra construir a casa onde você morreu é que às vezes a pessoa não tem a opção e aí entra o poder público pra poder fazer essas pessoas irem pra um lugar mais seguro cuidar da e a gente tem que não não mas essas pessoas tem que cobrar e a gente tem que cobrar como nação como coletivo sim uma coisa que eu noto viajando o mundo afora eu vejo o brasileiro ele é muito individualista pras coisas não agora o Brasil hoje deu o Brasil tá dando uma aula de solidariedade mas no geral a gente é muito salvo-se quem puder esse episódio do Rio Grande do Sul ele é um marco pra gente ele despertou uma coisa de povo apolítico de povo não tem bandeira nenhuma mas de povo de nação assim muito forte sabe mas a gente tem que refletir sobre isso o brasileiro é muito individualista ele não pensa no todo ele não olha pro todo é que se a gente se a gente como povo como nação se reunisse todo mundo vamos sentar todos juntos o que que é bom pra todos nós vamos cobrar dos políticos porque são nós versus eles eles não são eles não vivem a nossa realidade eles vivem uma outra estrutura eles tem uma proteção da máquina pública muito maior do que a gente tem é o povo de um lado os políticos do outro e não é pra que não é não é não é que tem uma guerra entre o povo e o político mas se eles estão juntos de um lado nós devemos estar juntos de outro sentarmos pra negociar ó o senhor quer o seu cargo público nós como nação queremos isso pra gente e aí depois a gente entra nos recortes depois aí a gente vem pros recortes depois que nenhum brasileiro morre afogado por conta de uma chuva a gente vai pra outras discussões e aí a gente começa a se subdividir mas a gente se subdivide num ambiente onde ninguém morreu afogado onde não tinha uma criança boiando na água e aí sabe eu acho que falta um pouco de priorizar todas as pautas são importantes da mais simples possível de qualquer coisa relacionada a minoria todas são importantes mas a gente não priorizou a gente a gente fica confuso em saber o que fazer primeiro não faz nada aí você vê uma criança boiando porque choveu o interessante é que assim é a gente que coloca eles lá mas eu acho que falta uma coisa muito importante que é educação política porque é isso que vai fazer a gente se organizar pra poder cobrar e eventualmente eleger pessoas que possam cuidar dessas pautas e assim é inegociável é o vereador a gente já teve é o deputado estadual é o deputado federal é o senador se a gente se a gente organizar funciona direitinho e assim não há como não há como a gente conversar sobre absolutamente mais nada porque Rio Grande do Sul foi uma experiência traumática e olha que a gente não é essa não é a primeira vez região serrana do Rio Recife em 2022 Bahia em 2023 todo ano a gente tem alguma coisa nesse sentido e todas as as pautas tudo que se discute tudo que é de natureza de interesse coletivo é política e nada nada absolutamente nada é todo processo de inovação tudo tem que ter como uma linha condutora a pauta ambiental que entra inclusive como onde as pessoas vão morar porque é é alocação delas no meio ambiente no fim das contas então se um vamos falar aqui um pouco da nossa área hoje tem uma coisa que a gente fala muito que é descarte de medicamento descarte de medicamento você não pode simplesmente jogar um medicamento que venceu no lixo você tem contaminação de lençol freado e é um problema grave que a gente tem você imagina você botar antibiótico no meio da sabe dos oceanos dos rios dos mananciais dos solos eu tenho que devolver isso para a farmácia a farmácia tem que pegar aquilo é o que nós chamamos de logística reversa e você vai incinerar aquilo de forma mais adequada que causa menos impacto ambiental tudo absolutamente tudo tem que ter o meio ambiente no meio da roda de conversa porque a gente está falando do contexto a gente está falando do lugar onde a gente vive e isso isso é inegociável porque a vida humana pode se tornar inviável no planeta porque a natureza vai continuar o planeta vai existir sim é feito Gaia a teoria de Gaia que diz que a gente tem aí 600 parece que são 600 anos de viabilidade depois vai sobrar pouca gente papo bom acho que merece um outro podcast a gente tem que fazer um outro modelo para falar sobre isso Leandro Medeiros é isso muito obrigado demais a sua participação eu que agradeço estar aqui que prazer uma hora de bate-papo bom demais bom Obrigado.